Fala nação rubro negra! Ó, hoje vocês vão falar assim, a Anivinha hoje foi 5x0, ela vai falar bem de todo mundo. Não, tô muito pistola nos vídeos, com razão, vamos combinar. Mas hoje, eu não vou falar de novo assim, de técnica, de tática, como o Flamengo jogou. Óbvio que foi um jogo fácil, né? Mas hoje, vamos pensar em novos ares? Mas vamos pensar numa reviravolta do Flamengo e que venha tudo de melhor. O que vier que venha de melhor para o Flamengo e que dê muita alegria pra gente. Eu tenho certeza que a gente vai ainda gritar muito, é campeão, e esse ano, saudações rubro-negras!